É o Wink lançou Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar a curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Então vai, que ela terminou comigo Falou segue sua vida, vitinho Que eu não vou te incomodar Tu tem 18, é muito novinho Eu falei, então pode pá Mundo vai gerar devagarzinho Não é melhor mais se trombar No open bar Desses por aí, eu vou tá solto sim Hidromassagem, nós tá quentinho Várias chuquinhas dançando E jogando bundão pra mim Pisque Red Bull no copo Coração tá igual gelinho E o PayPal cuspindo dólar no bolso do DJ Então faz assim Vai, joga, xereca em mim Que eu tô safadão Coração gelado e sem carinho Faz assim Vai, joga, xereca em mim Que eu tô safadão Coração gelado e sem carinho Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso 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 Lá, 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 lá Que acabou Que não me tem mais no seu coventor Mais um sai sentada mais com seu lugar Bebou enquanto adorou Se acabou É difícil assim tá aqui acabou Que não me tem mais no seu coventor Você senta, dá uma cor no seu lugar Foi bom enquanto dói Amor, difícil aceitar aqui É que não se apega, pacha rosa, absurda Todo o seu talento, tudo o que é capaz Movimentando e impedindo o mal Sua cã do cã do cã da cabulosa nessa chupa É que não se apega, pacha rosa, absurda Do seu talento, tudo o que é capaz Movimentando e impedindo o mal Sendo o mal Ih, caralho